E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Tô de volta então aqui com o Joey, a Ellie, acho que ficou aqui A Ellie tá meio perdida aqui, deve tá lá pra livraria, enfim, a Ellie aqui Temos que sair desse local Antes eu já dei uma vasculhada pra pegar itens, tá galera? Pra não ficar o vídeo muito cansativo e tentar pegar aqui as cenas mais de ação do game Então já podemos ir... Como assim, indisponível? Indisponível, eu nunca vi indisponível Primeira vez, bom, enfim Vamos lá, temos que sair por aqui E o game, o episódio anterior foi bem tenso, né? Uma batalha contra os caçadores Tinha caçador pra todo lado Ó Vasculhei só lá dentro, né? Aqui fora eu não vasculhei não Não é pra subir Nossa, que susto, cara Eu vi o carro ali, eu pensei que tinha um cara ali escondido Cara Você tem que ser louco pra enforcar soldados As pessoas bem desesperadas fazem qualquer coisa E as pessoas que se revoltaram? É contra elas que estamos lutando? Acredito que sim Vamos ver pra onde isso vai Beleza Cuidado ao descer Beleza Beleza Deixa eu ver só Se eu tenho algo a construir aqui Ó, podemos construir uma bomba de fumaça Eu acabo construindo Ó, vamos construir também esse bastão aqui com a faca Beleza Faca tá legal Acabo construindo bombas e essas coisas Pra poder coletar mais itens, tá galera? Nem sempre eu uso Vocês viram que eu tenho usado pouco item Pelo menos nessa parte do game Pode ser que lá na frente eu precise Então Bom, sinistro né Sim, eu tô continuando pro lado errado Eu sei Eu tô só dando uma vasculhada Deixa eu ver se encontro mais itens Essa garota é tão magra A Ellie Pensei que tinha comida na sua época Tinha Mas alguns decidiam não comer Como assim não? Beleza Que idiota Cara, é muito engraçado Olha, eu já tava passando Lotado por esses itens Beleza A Ellie ajuda a gente, né Ela chama atenção pra algumas coisas Exatamente pra isso Pra gente poder Chegar e coletar Algum item Alguma informação Bom, os cidadãos Estão Ali Eu não sei Se eu consigo Ah, eu não consigo pular Se eu me colocar lá em cima Eu posso mover essa prancha Espera aqui Vamos ver no que dá Vamos ver Olha lá, galera O que que nós vamos encontrar Aqui debaixo da água Olha Meu Deus Ah, eu assustei Eu pensei que era a Ellie Mas não é Vamos dar uma Uma vasculhada Aqui debaixo Olha o peixinho Como é que eu já vou pegar Um negócio pra você Ali, Ellie Só tô dando uma vasculhada Cara, é muito Muito louco, né Ó Tá com cara Que vai ter coisa aqui Sempre tem Ó Ó Aqui é raso Ó Encontramos um baita De um lugar aqui Provavelmente repleto Com itens Vamos pegar Então O que a gente Encontrar aqui De útil Pô Tô precisando de munição Cara Eles podiam Me dar munição Das pistolas, né Vamos subir a escada aqui Ver se tem alguma coisa Aqui pra cima Aqui não tem inimigo não A Ellie tá lá Pensando Enquanto eu tô Vasculhando aqui Munição Cara Munição Mas eu acho que é Só munição de 12 Tá bom Serve também Temos aqui um Item De esconderijo Vai ser hoje à noite Vamos tomar o posto De controle Leste Escondi alguns suprimentos Extras Nos apartamentos Regal Está marcado Com um X vermelho Hum Suprimentos Interessante Vamos lá Bom Já vasculhei Tudo aqui Tem mais coisa Pra cima Tem mais coisa Pra cima Só que não Tem nada Vai Vamos lá Que a garota Já tá impaciente Daqui a pouco Ela vai Encher meu saco A gente até consegue Chegar até ali E provavelmente vai ser Por onde nós vamos Passar Tá Mas antes Tem um ônibus Aqui né Eu vou pegar já A tábua pra levar Pra ela Tem um ônibus Aqui embaixo Deve ter item Ali Não deve Não Não tem Me enganei Tem um peixe Nadando aqui Do meu lado Olha só Faz tanto tempo Que ele não vê Um humano Que ele nem se assusta Mais Cara Olha o cenário Desse game Que coisa De louco Consegue subir Aê garota Valeu É por aí mesmo Cara De repente Ficou tudo escuro Eu até assustei Mas Acho que não é nada Tchan tchan Você acha que os caçadores Já foram? Vamos descobrir Tá limpo Pode descer Nossa Isso é chique Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer Toda essa merda? Não É luxo demais pra mim E vamos continuar Nossa coleta De De itens Sim, sim Vamos lá L Bom, enfim Vamos continuar Nossa coleta De itens Aqui Não tem nada Pra cá E como eu disse Eu preciso De munição Munição é muito Muito útil Temos uma escada Aqui Mas antes de subir É isso que é legal Do game Tem tudo Uma ligação Vamos lá Vamos lá Vamos levar a escada Lá A L deve ter ficado Perdida Um pedaço ali Pronto Tchan tchan Vamos continuar Vamos continuar Aqui então Toma cuidado Caramba Vocês já viram Que esse game Ele tem momentos De muita ação E tem momentos Em que é Mais exploração Mesmo Eu acho isso Muito da hora Esse balanceamento Que foi feito Então Temos que Pegar aquele cara Só que eu acho Que se eu subir Aqui Bom Beleza Vamos lá Bom galera Eu vou tentar Economizar Porque eu estou sem munição Como eu disse Então eu vou tentar Economizar o máximo De munição Possível Aqui Uh Beleza Beleza Eu vou tentar Limpar a área Primeiro Para depois Dar uma explorada Nela Para variar Temos dois andares Aqui Vai ter um dos apartamentos Que ele vai estar Marcado com X E que vai estar Repleto de Suprimentos Por aqui Por aqui Eu não vou Bom Vamos dar uma olhada Ver se encontro Algo Caraca Difícil encontrar Alguma coisa Tudo Aqui Tá Tá Nariz coçando Aqui Vamos lá Caramba Item tem bastante Mas Mas, deixa eu ver aqui o que a gente já consegue construir. Bom, beleza. A gente já consegue construir um kit médico. Então, eu vou usar aqui para deixar minha vida cheia. E vou construir um kit médico. Beleza. Aqui a gente já consegue evoluir algumas coisas. Velocidade de montagem e recuperação de vida. Vamos na recuperação de vida que pode ser útil isso. A garota é meio impaciente. Eu não vejo outro caminho. A não ser ir de frente com eles. Mas, com cuidado. Não me engano, tem dois. Um em cima. Caramba, eu precisei matar o cara correndo. Sorte que ele não alertou os amigos. Aquele ali dá para matar tranquilo. Estrangula. A Ellie. Será que ela vai falar isso até o final do game? Cada vez que eu matar alguém. Deixa eu ver. Só temos agora um ali. Um ali. Um ali. Um ali. Não vão gastar muita munição, não. Porque a gente já não tem muito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Beleza. Limpamos a área. Agora está tudo muito tranquilo aqui. Vamos procurar suprimentos. Eu disse. Vai ter um apartamento aqui. Que vai estar repleto de suprimentos. Tem ainda um cidadão lá em cima, hein. Tinha um cidadão. Tinha um cidadão. Caramba, tem muita gente ainda aqui. Pensei que eu tinha acabado com todos. Vamos fazer o seguinte. Dura que eu estou sem bastão. Devagar. Vamos devagar. Tem mais alguém para cá. Não. O único que tem aqui agora é esse cidadão. Será que eu consigo pegar ele? Vamos lá. Devagar. Acho que vai, hein. Fechou, mano. Uh. Bom. Caramba, essa trilha sonora. Uh. Isso também é bom. Ah, eu estava já com o bastão aqui. Vamos pegar. Ah, vamos bastão. Deixa eu só aproveitar aqui. E construir o negócio aqui. Fechou. Temos administrado bem os itens. Deixa eu ver aqui. Caramba. Eu passei por vários apartamentos lá embaixo e nem vi se tinha itens. Tem três ali. Ali vai ser difícil, hein. Cruel. O que a gente pode fazer... Jogar uma dessas bombas aqui, ó. No meio dos dois ali, ó. 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 Tá de brincadeira, velho. Onde que tá vendo esse tiro? Quebra o bastão dele, hein. Caramba, mano. Olha a minha vida. Sorte que eu criei um item aqui de vida. Quase que eu dancei. Acho que tem mais gente. Vamos correr. Vou trocar de arma aqui. O cara é resistente pra caramba, hein. Ai, ai. Tá louco, mano. Você... Você tá maluco? Valeu. Nem vou gastar munição com ele. Linda, Ellie. Linda. Linda garrafada na cabeça do cidadão. Precisamos pegar já um bastão mais decente. Vejo algo brilhando aqui. É garrafa. Mas tem a garrafa nesse game, né. Bom, gente. Pode dar uma vasculhada nos lugares aqui. Deve ter alguma coisa. Possível que não tenha nada agora. O kit médico aqui, ó. Aê, ó. Nem precisei usar um kit. Aê, vamos lá. Pegar. Tá cheio. Papel higiênico a gente não precisa. Licença, Ellie. Bom, vasculhamos essa área. Cara, tem muito lugar pra ir. Temos um elevador ali. É... Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei, o favorito. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito, muito obrigado por assistirem. Comentem. Deixem o seu like aí pra ajudar no crescimento do canal e também na divulgação. Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E confiram os links aí na descrição. Tem minhas redes sociais e também meu canal na Azubo. Valeu, pessoal. E até a próxima.